Música Música Aça-se Não me deixe mostrar como vai E você pode voar Escolho mais direção Sem hesitar Você é o seu que é E trai Você é o seu medo E eu vou Você é o seu que é Eu quero te, eu quero Que eu quero Eu quero te Tudo é tão pequeno Não tem mais cinemas aqui dançais Acima das nuvens, meu beijo sereno Meu esconderijo mais eficaz Me diga se gostou, gostou né? Meu beijo sereno, nunca deu a cena em frente Já me perdo, sinto único, o que é verdadeiro Quando eu toco, quando eu beijo, eu sinto você Eu sou o amor da igreja sou, que é a vida comigo Segura na mão, nunca me explico Eu sou o amor da igreja O que éde! Aplausos!